A bola do São Paulo fez falta. Não só pro Rogério não, que ainda se recupera de lesão. O São Paulino sentiu falta daquela bola que eles viram no último domingo contra a Portuguesa, por exemplo. Uma semana atrás, no primeiro confronto com o Independente, nem sombra dela. E por isso, aqui estamos, falando de um segundo jogo que convenhamos. Podia nem existir, né? Eles souberam que nós fizemos uma má partida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto